E a equipe Reiss apresentou na última sexta-feira o seu novo carro para a Fórmula 1, o VF24. E foi bastante previsível que o novo carro da Reiss seguisse os conceitos que já foram vistos no carro dominante na temporada passada, o RB19. E isso realmente aconteceu. Pelo menos nas imagens renderizadas do carro, podemos notar algumas semelhanças entre o RB19 e o novo carro da equipe Reiss. Mas, antes de falarmos das semelhanças, também foi notado que algumas coisas do carro passado foram mantidas nesse novo carro, como o layout da suspensão dianteira e traseira. Mas, isso pode ter sido alterado e só não foi mostrado nessa renderização, já que a equipe pode tentar esconder seu verdadeiro carro até vermos ele na pista. Mas agora, o que mais chama a atenção do novo carro é o SidePod. Antes de compará-lo com o RB19, olha como era o SidePod após a grande atualização que a Reiss trouxe na corrida em Ausch. A entrada do ar e a lateral do carro são bem diferentes quando comparado com o novo carro. Agora, os SidePods representam um ponto de contato mais evidente com o RB19, mantendo as entradas do ar da seção bilonga e também são equipados com o lábio inferior com a função de desviar o fluxo mais amplo de ar para o fundo com os lados inferiores particularmente esculpidos. Embora tenha muitas semelhanças, a barriga do SidePod do novo carro da Reiss é mais lisa que do RB19, mas isso pode mudar no verdadeiro carro. Olhando a parte traseira do novo carro da Reiss, vemos que a asa traseira está diferente quando comparado ao RB19, mas a tampa do motor está bem semelhante. Por último e não menos importante, a cor da nova Reiss agora está com mais preto carbono que o carro da temporada passada. Seria isso para deixar o carro mais leve, já que esse preto não é tinta e sim a fibra de carbono? Bem provável. E se vocês curtem a cor preta, a loja da Overtake tem uma camiseta especial da cor preta com o símbolo da Fórmula 1. Essa é a camiseta para vocês que são apaixonados na categoria e que é uma camiseta para usar no dia a dia. Comprando pelo link que eu vou deixar no comentário fixado e usando o cupom POINTF1, vocês vão ganhar 10% de desconto e ainda vão ganhar um brinde, hein? Então, clica no link para garantir a sua camiseta, pois ela tem um estoque limitado e aproveita também o suporte da loja da Overtake. Se vocês tiverem qualquer dúvida na hora da compra, eles têm um canal no WhatsApp que pode auxiliá-lo. Bom, essas são algumas semelhanças entre o carro da Reiss e o RB19. E no dia 11 de fevereiro conheceremos o verdadeiro carro da Reiss, já que eles vão fazer o shake-down lá no circuito de Silverstone. E se preparem, porque nesta segunda-feira teremos a apresentação de dois novos carros. O carro da Steak F1 Team e o carro da Equipe Williams. Depois vou trazer um outro vídeo falando das programações de apresentação dos carros que teremos nesta semana. Então, se ainda não é inscrito aqui no POINTF1, clica no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma informação. Voltamos em breve, um forte abraço e tchau! Tchau!